Olá, olá, olá! Então galera, olha aí, acabei de chegar de viagem, né? Ficou 10 dias parada essa piscina e coloquei aqui... Ela tava com um palmo seca, né? E aí eu completei com água do poço, tá pessoal? E coloquei... Medi o pH, tava meio baixo, regulei com barrilha E coloquei, pessoal, 100ml do... Menos cloro, tá? É o único produtinho que eu tô usando agora Sempre só regulando a alcalinidade e o pH, né? E acabei de colocar, pessoal, tem uns 15 minutos Fui lá dentro, quando voltei, olha aí, ó Vocês já podem ver aí, ó Já tá decantando A maravilha, olha só Vocês podem ver aí, ó Já flouculando, ó Essas bolinhas aí, ó É rápido, 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 pessoal É muito top, tá? O que acontece? A água do poço, ela tem metais, né? No meu poço artesiano E aí eu completei E coloquei 100ml, porque ela já tava também meio esverdeada, né? Por esses dias tudinho aí, pegou chuva Ó, olhando daqui, vocês podem ver Tem a ideia real da cor, né? Porque o celular altera a cor Mas daqui vocês podem ver, ó Bem aqui, ó, nessa borda Já tá decantando bastante Tá? Deixa eu ver aqui um ângulo aqui Olha aí Pra gente ver que ela ainda tá meio esverdeada Então, pessoal Eu acabei de colocar 100ml, né? Do menos cloro Não coloquei cloro Porque Como ela tava esverdeada O produto informa lá Que não é pra colocar cloro Porque o cloro reage com metal E aí fica Uma bagunça só Então, quando ela tiver esverdeada E você colocou Só coloque o menos cloro Primeiro regula o pH, né? Regulei o pH Alcalinidade E Joguei 100ml do Menos cloro Agora, pessoal Já tá floculando É rápido Nem eu tava esperando Fui só lá dentro, né? E quando eu voltei Já vi ali, ó Que tava floco Já tá decantando, ó Amanhã de manhã Eu vou fazer um vídeo Mostrando pra vocês, né? Como que amanheceu Agora são 6 horas da noite E aí eu vou deixar aí Pessoal, outra dica, ó Já deixo logo aqui, ó A mangueira Com o aspirador Tudo no ponto Por quê? Porque amanhã Vai tá tudo Decantado E aí se eu fosse Colocar a mangueira Fosse colocar Ia subir, né? Na hora que eu colocasse Ia subir o produto Então já deixo no ponto aí, ó Que aí já vai decantar E aí eu já ligo a bomba E já começo a aspirar E aí ela não vai Subir, né? Então o pessoal Tá aí, ó Vamos aguardar Até amanhã Amanhã eu trago Novidades aí pra vocês, tá? Valeu E aí, galera Olha só Cadê o pedido Sem vergonha? Olha aí Tôzinho Sem vergonha Que malha Que malha, papai Que malha, papai Ai, ai, ai Meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Então pessoal Voltando, olha aí Como que amanheceu a piscina aí, pessoal Pra vocês verem aí, ó Olha só Tudo no chão aí, ó Parece que não tem água nela, né? Tá limpinha que ficou Parece que tá seca, né? Mas tem água, tá, pessoal? Olha aí Carrinho já no ponto aí Agora É só Aspirar Sabadão aí Com a piscina limpinha O bom desse produto É que você pode limpar Na sexta-feira, né? Você bota na sexta Sábado Final de semana Tá garantido aí, ó Então, galera Agora eu vou aspirar E daqui a pouco Eu mostro pra vocês A belezura Show Então, galera Aí, como prometido Olha aí, ó Aspirei Tá só o ouro aí, ó Maravilha Cristalino aí, ó Ainda não coloquei nada, né, pessoal? Só o menos cloro Tô completando ali Com a água do poço Tá Tem muita sujeira mesmo Decantou tudo Como vocês viram Mas tá aí, ó Sabadão Final de semana Só completar o nível aí E lembrando Agora Vou colocar só 20 gramas de cloro E 15 Ou 20 ml de menos cloro Pronto Aí vai durar essa semana toda agora Tá, pessoal? Valeu, pessoal Link para compra Tá na descrição Se inscreve no canal Deixa seu like Se eu te ajudei Faz o teste Forte abraço Qualquer dúvida Pode deixar uma pergunta aí Pra mim Que eu vou estar respondendo Tá bom? Tchau, tchau 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 Tchau